Olá pessoal vamos trabalhar nesse suporte para plantas esse aqui é específico para usar o pratinho tá e não esqueça até pessoal de colocar areia no caso de vocês forem molhar o vasinho aqui no pratinho tá bom por causa da dengue né eu não estou usando porque aqui é só ilustração tá bom e olha como ficou nosso trabalhinho lá na argolinha até aqui no pratinho ele ficou com 70 cm de lá de cima até a bonequinha aqui embaixo ficou com 1,8m tá bom pessoal e é isso aí olha inscreva-se no canal né ative aquele sininho porque assim você receberá todas as notificações né as postagens que fizeram aqui no YouTube tá bom pessoal daquele joinha aquele like gostoso lá no vídeo compartilhe porque compartilhando vocês ajudarão a divulgação do canal tá bom pessoal e é isso aí e assista até o final pessoal né para acompanhar assim o passo a passo vamos lá e eu tô utilizando aqui olha essa argolinha é de madeira tá pessoal que ela já veio pintadinha de 5 centímetros mais ou menos de diâmetro tá e nós vamos trabalhar também com esse barbão esse cordão de algodão três milímetros tá a marca pessoal eu sinceramente eu não sei qual que é essa daqui porque eu adquiri no mercado mercado livre e não vem o nome da marca e sim vem somente embrulhadinho e pronto tá então é cordão de algodão três milímetros e vou usar três barbão é cordões desse daqui com cinco metros cada um tá bom então eu cortei os cinco metros vou localizar aqui o meio as pontas unir as pontas agora eu vou achar o meio ó achei o meio certo então vou pegar aqui essa perninha uma perninha só vou colocar aqui na argolinha dentro da argolinha e vou puxar até aonde eu achei o meio ó certo barbante aqui ó número 12 mas vocês podem estar trabalhando com 24 fios vocês podem estar trabalhando com o oito o número oito vocês podem trabalhar com o próprio com o próprio cordão que nós estamos trabalhando aqui tá aí vai de vocês eu prefiro mais o barbante para fazer esse nozinho do banheiro do que esse cordão aqui esse cordão aqui é meio durinho então fica um acabamento não fica tão bonitinho assim mas aí vocês é que escolhem tá bom então estou usando o número 12 também aqui olha deixa essa ponta aqui sem fazer pego ele segura com os dedos passo por de trás dos dedos anos passo por cima dos bairros dos cordões e por trás vamos envolver a todos ó certo é um dos nozinhos do marinheiro tá pessoal vocês vão envolvendo e vão apertando bem e coloca aqui no no na argolinha que ficou a ponta coloca aqui seguro essa ponta e com esse aqui nós deixamos reservado eu vou subir o nó tá vou apertar o nó e embutir ele aqui dentro então vou puxar bem aperto afirmo bem eles aqui e escondo bem certo olha fica escondidinho aí eu venho e corto aqui olha bem rente certo com a própria ponta da tesoura vocês podem estar escondendo os fiapinho mas só cuidado para não machucar a mão tá então aqui pessoal nós separamos ó eu vou separar duas perninhas para cá duas para cá e deixar duas no meio tá porque na hora do fechamento eles ficarem certinho na posição certinha para colocar o pratinho tá bom ó então vou deixar essas quatro perninhas para cá vamos deixar as reservadas e vamos trabalhar com essas duas agora 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 aqui pessoal olha vou pegar as duas pontas desse que nós vamos trabalhar agora e vou envolver com durex olha vou segurar eles com durex apertando segurando e vou deixar enroladinho aqui a ponta do durex olha porque porque agora nós vamos trabalhar com essa conta aqui olha de madeira tá a abertura dele dá para colocar os dois cordões certo eu não sei a o diâmetro desse dessa circunferência dele desse buraquinho aqui mas é uma conta de madeira então aqui vai caber os dois os dois barbantes de três milímetros tá então olha coloca aqui ó o durex é para isso para facilitar a entrada do e da continha ó vou colocar uma duas três continhas tá vendo durex ajuda a colocar cordão aí eu vou levar as três continhas lá para cima acerto direitinho aqui olha agora nós vamos trabalhar pessoal com um cordão de quatro metros ó vou unir as pontas localizar o meio dele então tem quatro metros esse daqui tá eu ponho por trás olha o meio que eu achei eu ponho aqui por trás nós vamos fazer o meio nozinho chato o que que é o meio nozinho chato é o dna tá um nozinho só ponho por cima dos dois centrais vai ficar uma letra p pego a perninha da direita esquerda põe por cima da perninha da letra p põe por de trás de todos e pego aqui na barriguinha fazendo assim o meio nozinho chato que muitos chamam de dna né agora nós vamos fazer o seguinte pessoal vamos pegar a perninha da direita e a perninha da esquerda vamos unir aqui ó vamos cruzar ó cruzamos cruz certo vou segurar aqui no meio ó vou pegar a primeira perninha central do meu lado direito passar aqui nessa abertura ó passei nessa abertura certo aí vou segurar essa outra ponta aqui por quê? porque nós vamos trabalhar agora pegar essa do meio também ó do meu lado esquerdo do meio e colocar essa abertura também certo? aí aqui olha onde nós cruzamos eu subo e as de trás ó eu aperto eu subo e aperto subo aí eu vou ajeitando aqui ó certo? olha olha já vai ficar na posição pra fazermos o outro então vamos pegar esse daqui vamos cruzar novamente só que agora nós não vamos colocar nessa lateral aqui nós vamos pegar as duas perninhas de dentro ó tô segurando aqui o cruzamento pego os dois centrais e vamos colocar aqui no meio ó e puxo aí eu subo ajusto subo e vou ajustando ó esse daqui é quase igual que nós fizemos no suporte anterior que eu postei aqui no canal tá? ó tá na mesma posição então nós vamos cruzar novamente aí eu pego aqui olha a perninha do meio do meu lado direito ó essa daqui e coloco aqui na abertura certo? segura aqui e pega a perninha do meio ó e vamos colocar aqui nessa aberturinha ó e vamos colocar aqui nessa aberturinha então olha subo aperto certo? já fica na posição venho novamente pega aqui do meio e nós vamos colocar as duas perninhas aqui aqui no meio ó as duas perninhas tá? aí subo ajusto subo ajusto então olha observe que nós colocamos ó esse aqui nas laterais esse aqui no meio esse aqui nas laterais e esse aqui no meio então é um no é uma carreirinha nas laterais e uma carreirinha no meio certo? então vamos lá ó vai ser nas laterais agora porque nós tínhamos colocado esse no meio então pego essa perninha na lateral certo? pego essa perninha na lateral subo aperto subo e aperto no trabalhinho que nós fizemos do suporte anterior nós trabalhamos só nas laterais certo? e agora nós estamos trabalhando no meio dele também pra ficar assim ó fechadinho certo pessoal? então vamos lá cruzamos nós fizemos nós fizemos nas laterais agora nós vamos fazer no meio ó pega as duas no meio e vamos colocar aqui nessa abertura central ó subo e vou ajeitando e vou ajeitando aqui ó certo? certo? aí vem cruzo novamente pega a perninha do lado direito central põe aqui na abertura aí eu puxo segura essa perninha que nós cruzamos aqui ó certo? aí eu vou pegar essa aqui do meio novamente na abertura aí eu pego a perninha central nós fizemos o cruzamento né e aí 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 eu vou fazer o que eu vou fazer o que olha vou pegar esse barbante aqui esse cordão aqui e esse esse aqui vai ser o nosso fio guia vou pegar esse daqui do meio e vou fazer o festoneio festoneio o que que é passar por cima e pegar aqui dentro da barriguinha ó e levo aqui pra cima e aí e aí e aí e aí certo e aqui eu vou fazer a mesma coisa vai ser o nosso fio guia e vou pegar essa daqui do meio e vou fazer ó por cima pego e aí novamente ó por cima pego certo e aí agora vou pegar esses dois do meio e quando eu coloquei aqueles lá em cima quase não apareceu direitinho né então vamos ver se agora dá pra vocês observar melhor ó eu pego o durex uno as duas pontas e vou e vou ver ó bem apertadinho e afinando a ponta do durex aqui ó certo e vamos colocar na argolinha na na continha certo facilita melhor a ultrapassagem do cordão ó aí lavo lá pra cima vou acertando e aí vai ficar assim certo aí eu vou tirar então o durex daqui vem aqui olha vem aqui e corta o durex no meio aqui ó cuidar pra não cortar o barbante e tiro durex certo acho que agora deu pra vocês ver melhor né visualizar melhor aí eu pego o que olha essa perninha aqui passo pro meu lado direito e vou fazer o festone com essa daqui ó o festone é duas voltinhas na mesma perninha tá na mesma perninha ó pego essa e vou pegar essa daqui e vou fazer o festone certo olha vai ficar assim aí ajeito o festone aqui bonitinho pra ficar bem certinho que nem lá de cima ó certo vai ficar assim aí que que nós vamos fazer vamos continuar o trabalho vou pegar essas duas perninhas cruzar e vamos fazer o nosso trabalhinho ó pega essa perninha aqui passo na lateral dentro da lateralzinha puxo vem ó segura essa daqui que nós cruzamos vem aqui pegar essa outra lateral essa perninha do meio e vou passar aqui nessa lateral ó e subo aperto deixa bem apertadinho também aqui certo certo aí ó venho cruzo pego os do meio e coloco aqui dentro na aberturinha central ó isso aqui que escapou pega as duas perninhas e vou colocar aqui no central ó e vou colocar aqui no central ó puxo subo mesmo esqueminha tá e vamos dar sequência vamos fazer 25 cm também do primeiro nozinho que nós fizemos aqui prontinho pessoal já fiz os 25 cm tá agora vou fazer a mesma coisa com esse daqui e esse certo vai colocar as três continhas nesses dois aqui e nesses dois certo vai fazer a mesma coisa igualzinho esse e esse aqui certo depois de completar eu volto com vocês aqui gente já fiz olha os três certo olha ficaram assim e todos na mesma medida 25 na parte de cima e 25 na parte de baixo e agora aqui é o seguinte eu já fiz nessas duas pontas então vou deixar para fazer essa aqui com vocês vou pegar um fio maior certo olha pegar um fio maior vou colocar olha segurar aqui pegar por trás dos dedos por cima dos fios por trás e pegar aqui na argolinha nós estamos dando nozinho gravata certo aí eu aperto bem e fica assim mais seguro para colocar assim o nosso o nosso suporte tá o nosso pratinho certo olha agora aqui eu vou pegar um prato esse prato aqui pessoal é um prato grande deixa eu só ver aqui a medida dele certo então eu vou vir aqui e vou tentar deixa eu pôr um pouquinho mais para trás aqui a câmera para tentar mostrar para vocês para mim medir a altura que vai ficar para me fazer aqui o fechamento dele olha eu vou colocar ele aqui e vou segurar com o pregador só para me ver a altura só de onde eu vou fazer o fechamento certo olha ele vai ficar assim olha para mim saber a altura que eu vou fazer Então o fechamento por baixo dele Certo? Então aqui é o seguinte Vou pegar aqui esses fios Essas sobras que teve Vou juntar aqui Pra me ver Aonde eu vou fazer o fechamento Que lugar eu farei o fechamento A altura dele Certo? Aí eu tiro A marcação que eu fiz Que esse pratinho aqui é grande Tá pessoal? Ó Certo? Aí eu junto todos aqui nessa marcação Pra Ficarem todos bonitinhos Agora pessoal Vou pegar um barbante, olha De um metro Certo? O mesmo barbante que usei lá em cima Que é o número 12 Como eu falei, vocês podem estar usando o barbante Que vocês desejarem aí, tá? Tá? Então um metro Tá bom? Então aqui onde eu fiz a marcação Nós vamos fazer um dos nozinhos do marinheiro Então Igual o que foi feito lá em cima Vou deixar a ponta aqui Aqui em cima Vou pegar o barbante Passar Segurar Passar por cima dos dedos Deixa eu só prender aqui Que assim fica mais fácil pra trabalhar Prendo Passo por trás E passo por todos os cordões Ó E aqui pessoal Tem que ser bem firme mesmo, tá? Porque é aqui que vai sustentar o pratinho Ó E coloco na argolinha que ficou Segura a ponta E vou puxar Que nós fizemos aí em cima Puxo aqui, olha Certo? E corto o excesso E escondemos Os fiapinhos Ficando assim Certo pessoal? Aí eu vou pôr o pratinho aqui Pra ver se deu certo Que ainda dá tempo de arrumar Né? Eu acho que deu certo Acho que deu certo, né? Aí vai ajeitando aqui na posição Olha Vamos acertando aqui Os barbantes Pra ficarem todos certinhos Certo? Aqui também tá certo Aqui também E tá ficando assim O nosso Suportezinho Com o pratinho Só um detalhe, tá pessoal? Se vocês forem usar A planta aqui Bonitinha Não esqueça Esqueça For molhar a planta Aqui no vazinho Tá? No pratinho Não esqueça de colocar A areia, tá? A dengue solta aí Certo pessoal? Então coloque a areia Pra colocar o vazinho Assim no No platinho Certo? Já volto Eu fui cortando Tá? Porque as sobras Ficam assim Um lá Outro aqui Então eu aproveitei Fiz os nozinhos E desfiei a ponta Então esse nozinho Eu faço como? Eu pego aqui Faço Um círculo nos dedos Seguro Tá vendo? Aí eu faço Três laçadas Um Dois Três E vou Fazendo nozinho Vou subindo ele Vocês podem puxar Eu costumo Fazer assim Puxando aos pouquinhos Ó Tá? E vocês calculam Mais ou menos Pra ficar assim Tipo de gradezinho Tá? Aí o que que acontece? Eu venho aqui Corto um pouquinho Ó E esta é a sobra Maior que tive Pessoal E como agulha de crochê De um milímetro Tá? Bem fininho Eu venho aqui Olha E desfio Só cuidado com a mão Tá pessoal? Porque como essa agulha Aqui é muito fininho Pode furar o dedo Tá? Então tome cuidado Todo cuidadinho É pouco Ó E assim eu desfio ele Todinho Ó Aí depois Desfiado Se vocês quiserem Pentear a pontinha Eu gosto De deixar ele bem rústico Bem armadinho Prontinho Ó Certo? Aí ficam todos assim Se vocês quiserem Colocar a bolinha Tá? Ó A continha Aqui nas pontas Também pode ser feito Não tem problema É a criatividade De cada um Tá bom pessoal? Ficou assim Olha Espero que vocês Tenham gostado Olha como é que ficou Eu achei Maravilhoso Lógico Ele vai ficar pendurado No teto Né? Num ganchinho Olha como ficou Pessoal E era isso Que eu tinha Pra mostrar Pra vocês Hoje Tá bom pessoal? Um grande abraço E até mais Se Deus quiser Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau Tchau